Hoje quando eu a vi Eu senti que a saudade estava em mim Foi quando olhei em teus olhos Vi que o nosso amor tinha chegado ao fim Trago dentro do meu peito Aquele amor sem jeito Que só me fez sofrer Tudo não passou de um sonho Esta realidade que eu quis viver Brincadeira que foi crescendo E envolvendo eu e você Lembranças de um amor antigo Sei que é preciso tentar esquecer Mas agora estou sozinho Vou por um caminho Vou por um caminho a procurar Alguém que me dê um carinho E tudo que eu vi Sempre a sonhar Trago dentro do meu peito Aquele amor sem jeito Aquele amor sem jeito Que só me fez sofrer Tudo não passou de um sonho Essa realidade que eu fiz sofrer Que eu quis viver Brincadeira que foi crescendo E envolvendo eu e você Lembranças de um amor antigo Sei que é preciso Tentar esquecer Tentar esquecer Tentar esquecer Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor, fale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde estás Diga pra mim qual a razão Desta triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde estás Diga pra mim qual a razão Desta triste solidão Eu não podia imaginar Que você pudesse me deixar Foram sonhos tão bonitos E sonhei em seu colo Sem cansar Meu grande amor Diga pra mim aonde estás Diga pra mim qual a razão Desta triste solidão Meu grande amor Desta triste solidão Desta triste solidão Abandonado por você Tenho tentado te esquecer No fim da tarde uma paixão No fim da noite uma ilusão No fim de tudo a solidão Apaixonado por você Tenho tentado não sofrer Lendo antigas poesias Vindo em novas companhias E chorando por você Mas você não vê Nem leva com você Toda essa saudade Nem sei mais de mim Onde vou assim Fugindo da verdade Abandonado por você Apaixonado por você Sem outro porto ou outro cais Sobrevivendo aos temporais Essa paixão ainda me guia Abandonado por você Apaixonado por você Eu vejo o vento te levar Mas tenho estrelas pra sonhar E ainda te espero Todo dia Eu vejo o vento te levar 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 Abandonado por você Abandonado por você Apaixonado por você Apaixonado por você Apaixonado por você Apaixonado por você Sem outro porto ou outro cais Sobrevivendo aos temporais Essa paixão ainda me guia Abandonado por você Apaixonado por você Eu vejo o vento te levar Mas tenho estrelas pra sonhar Ainda te espero todo dia Te espero todo dia Ainda te espero todo dia O tempo vai O tempo vem A vida passa E eu sem ninguém Cadê você Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você Mas não faz mal Pois eu me calo Tá tudo bem Tá tudo bem Eu sempre falo Cadê você Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou E nem ligou Cadê você Cadê você Que nunca mais apareceu aqui Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você Cadê você Cadê você Cadê você Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Alguém veio me contar Que você vai embora Dizendo que já se cansou Dizendo que já se cansou De viver comigo Não sei qual é o motivo Deste seu desprezo Se até hoje Só lhe dei amor E fui seu amigo Pergunto 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 por favor responda Que mal foi que fiz Pra você me tirar a chance De ser feliz Meu Deus Meu Deus Pergunto 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 Por favor Por favor não vá Pergunto 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 Por favor Pergunto 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 Não troque todo esse nosso carinho por uma ilusão Lembra daquelas promessas que a gente fazia Dois corações sempre abertos sem nada a esconder Hoje eu nem sei se no fundo eu prefiro a mentira Fantasias a vida não tira E é desse jeito que eu tenho você Diz quem me ama Diz quem me adora Faz qualquer coisa mas tira esse medo do meu coração Diz quem me ama Diz quem me adora Não troque todo esse nosso carinho por uma ilusão Diz quem me ama Diz quem me adora Faz qualquer coisa mas tira esse medo do meu coração Diz quem me ama Diz quem me ama Diz quem me ama Eu gosto de você Você gosta de mim Então por que a gente briga tanto assim? Se tudo que eu faço é pra ganhar seu coração Mas quando a gente briga só você quer ter razão Perdoe esse meu jeito quando às vezes digo não No fundo é só ciúme, são bobagens da paixão Se eu quero do meu jeito de outro jeito você quer Mas você sempre ganha com seu charme de mulher Em nome do amor Vamos viver em paz Me dá um beijo que passou, passou, tristeza nunca mais Me dá um beijo que passou, 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 tristeza nunca mais Eu gosto de você Você gosta de mim Então por que a gente briga tanto assim? Se tudo que eu faço é pra ganhar seu coração Mas quando a gente briga só você quer ter razão Perdoe esse meu jeito quando às vezes digo não No fundo é só ciúme, são bobagens da paixão Se eu quero do meu jeito de outro jeito você quer Mas você sempre ganha com seu charme de mulher Em nome do amor Vamos viver em paz Me dá um beijo que passou, 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 tristeza nunca mais Me dá um beijo que passou, 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 tristeza nunca mais Em nome do amor Vamos viver em paz Me dá um beijo que passou, 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 tristeza nunca mais Me dá um beijo que passou, 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 tristeza nunca mais Me dá um beijo que passou, 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 foi, passou, 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 sei, você quer Eu vejo a luz do teu olhar Como uma noite de luar Luz que me guia onde eu for Você, meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saiba que é só teu Meu verdadeiro amor Eu juro por mim mesmo Por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro que esse amor não acaba Jamais vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Um homem e uma mulher Juntos pro que der e vier A meia luz A dois A sós Então A gente vai sonhar E conseguir realizar Um mundo de amor sem fim Porque só depende de nós Eu juro Por mim mesmo Por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor não acaba Jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Eu juro Por mim mesmo Por Deus, por meus pais Jamais Vou te amar Eu juro Eu juro Que esse amor não acaba Jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Música Você me amou e eu te amei E o amor que a gente fez Deixou em nós muito mais Pra fazer tudo outra vez Você me quer de novo Eu sem pensar me lembro Um beijo de paz Um raio de luz Na festa do amor Você me seduz Na luz do luar No sol de verão Você é desejo e eu sou paixão A sua pele Arde mais E uma brasa de paixão Você me leva E eu deviro Nos gemidos de emoção Você me quer de novo Eu sem pensar me lembro Um beijo de paz Um raio de luz Na festa do amor Você me seduz Na luz do luar No sol de verão Você é desejo e eu sou paixão E eu te quero muito mais Só pra mim Só pra mim Você me quer Você me faz Prazer sem ti Você me quer de novo Eu sem pensar me lembro Um beijo de paz Um raio de luz Na festa do amor Você me seduz Na luz do luar Do sol de verão Você é desejo e eu sou paixão Eu e você Eu e você Mais uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir A nossa cama tá vazia Ela reclama Noite e dia A falta de você aqui Eu não consigo entender Por que você foi embora Se errei Se errei Peço perdão O meu pobre coração De tristeza Chora Se você estivesse Aqui perto de mim Eu seria feliz Eu seria feliz À momento Tu vi E você E você Um abraço Se eu errei, penso perdão, o meu pobre coração de tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim, eu seria feliz Mas como você fica distante de mim, eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora, iria voltar Pra apagar essa dor que está no meu peito, a me machucar Se você estivesse aqui perto de mim, eu seria feliz Mas como você fica distante de mim, eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora, iria voltar Pra apagar essa dor que está no meu peito, a me machucar Ah... Ah... Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores nem vão São aves de verão Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se o adeus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não tenho nada pra dizer Não tenho nada pra dizer Que apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus E apaga a cicatriz Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores nem vão São aves de verão Se tens que me deixar Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus 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 Que amores nem vão Onde vou Pode até não dar em nada Minha vida segue o sol O horizonte dessa estrada Eu nem sei mesmo quem sou Nessa falta de carinho Por não ter um grande amor Aprendi a ser sozinho E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que num caminho Num atalho Num sorriso Aconteça uma paixão E vou achar Um toque no destino O brilho de um olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Pois sei como encontrar No fundo do meu sonho O meu grande amor De onde o vento me levar Vou abrir meu coração Vou abrir meu coração Pode ser que num caminho Num atalho Num sorriso Aconteça uma paixão E vou achar E vou achar Um toque no destino Um brilho de um olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Pois sei como encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor O meu grande amor O meu grande amor O meu grande amor Oh, oh, oh Mais uma noite Não pude te esquecer Um só instante Lembrei assim De todos os momentos Que eu te fiz sofrer Duvidei do teu amor A cada dia Quis ser dono No seu pensamento Ilusão Hoje vejo o que restou de mim Talvez agora Depois que tanto tempo se passou No seu coração A mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor Vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor E é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Tem amor, não demora Venha me amar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente ver voar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Te pedindo pra ficar A mesma saudade A mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama enlouquece Quando a gente ama enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor Vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor E é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Venha amor, não demora Venha me amar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente ver voar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Meu coração está pedindo amor Pedindo amor Meu coração está pedindo amor Meu coração está pedindo amor Pedindo amor Meu coração está perdido a dor, perdido a dor Meu coração está perdido a dor, perdido a dor Tire seus olhos dos meus, eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus, que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais, esquece de ouvir a razão Não olha assim não, você linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher Não olha assim não, porque até sou capaz E há quem tem esse meu coração, que só diz que te quer Eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais, esquece de ouvir a razão Não olha assim não, você linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher Não olha assim não, porque até sou capaz De atender esse meu coração, que só diz que te quer Não olha assim não, porque até sou capaz Você linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher Não há de assim não Quando a gente se viu pela primeira vez Foi tão lindo Quando a gente se amou pela primeira vez Foi tão gostoso De repente o desejo bateu pra valer E uma forte emoção me levou pra você E eu me entreguei, me entreguei Me entreguei demais Quando a gente se viu pela última vez Eu chorei A emoção foi maior que a razão Me machuquei Com uma pluma solta no ar Flutuei em seus braços sem pensar E eu te amei, te amei Te amei demais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que não vejo mais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que levou minha paz Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No alto e dor da praça Escreva-me uma carta No céu, no céu, no jornais Quando a gente se viu pela última vez Eu chorei A emoção foi maior que a razão Me machuquei Como uma pluma solta no ar Flutuei em seus braços sem pensar E eu te amei, te amei, te amei E eu te amei, te amei demais Cadê você? Cadê? Cadê? Cadê você? Que não vejo mais Cadê você? Cadê? Cadê? Cadê você? Que levou minha paz Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No alto e dor da praça Escreva-me uma carta Escreva-me uma carta Anúncio nos jornais Cadê você? Cadê? Cadê? Cadê você? Que não vejo mais Cadê você? Cadê? Cadê? Cadê você? Que levou minha paz Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No alto e dor da praça Escreva-me uma carta Eu queria me esconder um dia desses No cantinho dos seus olhos só pra ser Uma lágrima rolando no seu rosto Pra molhar o seu sorriso ao me ver Eu queria revirar seu pensamento Pra fazer seu corpo desejar o meu Ser a força que de amor te deixa doido Pra te ouvir e pedir que eu seja sempre seu Quero ser o vento forte em seus cabelos A saudade apertando o coração Quero ser o pensamento mais ardente Em sua boca o retoque do batom Se for noite de calor eu faço chuva Pra molhar, pra molhar seu corpo quente e sobra a mim Nessa hora Nessa hora te ilumindo de estrelas Vira o vento forte em sua casa Quero ser o vento forte em seu corpo Quero ser o ar de fio no seu corpo todo A mordida na maçã que não se esquece o gosto O beijo que te deixa tonta, que te molha a boca Quero ser aquela coisa que te deixa louca Quero ser o vento forte em seus cabelos A saudade apertando o coração Quero ser o pensamento mais ardente Em sua boca, o retoque do batom Se for noite de calor eu faço chuva Pra molhar seu corpo quente só pra mim Nessa hora de ilumínio de estrelas Viro flores e perfumo seu jardim Quero ser o arrepio no seu corpo todo A mordida na maçã que não se esquece o gosto Um beijo que te deixa tonta, que te molha a boca Quero ser aquela coisa que te deixa louca A mordida na maçã que não se esquece o gosto A mordida na maçã que não se esquece o gosto A mordida na maçã que não se esquece o gosto A mordida na maçã que não se esquece o gosto A mordida na maçã que não se esquece o gosto A mordida na maçã que não se esquece Será que estou errado? Será que estou culpado? Foi só um caso ou uma paixão? Queria olhar seus olhos De ouvir da sua boca Que não passou de uma ilusão Assim a nossa história vai ter fim Assim a nossa história vai ter fim A mordida na maçã que não se esquece o gosto Eu sou sincero Te amo demais Eu só vivia pra você Um sentimento lindo Não se desfaz É tão difícil esquecer Será que estou errado? Será que estou culpado? Foi só um caso ou uma paixão? Queria olhar seu Queria olhar seus olhos Vai ter fim Vai ter fim Quando estou sozinho O meu olhar Meu olhar distante Vai buscar no sonho O meu bem e querer E o meu pensamento Quase inconsciente Me traz de presente Quem eu tanto amei Quem eu tanto amei Saudade vem Saudade vem E de mim te afasta Saudade Mas a dor não mata Mas a dor não mata Um grande amor assim Não tenho medo Não tenho medo Desta solidão Pois acredito No seu coração A saudade bandoi Machuca e não destrói A vontade de amar E a distância entre você e eu Me diz que o nosso amor nunca morreu Eu tenho fé Eu tenho fé nesta paixão No fundo do coração Sei que ainda você vai voltar Saudade vem Vem No apura louca Sinto a sua boca Sinto a sua boca Vem me santo em mim Saudade vem E de mim te afasta Saudade vem Mas a dor não mata E de mim te afasta Não tenho medo dessa solidão Pois acredito no seu coração A saudade quando dói Machuca e não destrói A vontade de amar E a distância entre você e eu Me diz que o nosso amor nunca morreu Eu tenho fé nessa paixão No fundo do coração Sei que ainda você vai voltar